Muito bem, estamos de volta com o Perbalada Na saída do break a gente disse que você ia curtir após o intervalo Todas as emoções aí da Feijoada Samba Show A capacidade do grupo Sem Limites Realmente daqui a pouquinho nós vamos mostrar mais uma edição do Feijoada Mas antes a gente mostra pra você a Rocktronic É isso mesmo, Rocktronic tá acontecendo aqui na Mansão Galo Bravo Uma super balada aí que mistura o rock and roll e o sonho eletrônico Pô, show de bola, né? É mais um evento que você curte aqui na Perbalada Então, vamos nessa! Tomar um mundo feito Coca-Cola Fazer da minha vida sempre o teu passeio público E ao mesmo tempo fazer dela o meu caminho só Bom, dando uma volta aqui na Rocktronic Encontramos uma rapaziada que tá com novidade legal Que é o Fea Festival, é isso aí? É o Tom Juninho, beleza rapaziada? Como é que vai ser essa super balada aí? É um evento da Fea que tá na quarta edição É legal lembrar isso, Wellington Cada vez foi crescendo E agora na quarta edição a gente tem duas datas importantes 25 de agosto a gente vai ter no Gamboa Três grandes bandas Vai tá rolando Tijuana Uma banda legal que faz tempo que não vem pra cá E Nação Zumbi que faz mais tempo ainda que não vem pra cá Fora isso a gente vai ter dez bandas Que vão estar competindo nesse evento Dessas dez bandas a gente vai selecionar três Com um jurado de São Paulo, da região e tal E essas três bandas vão estar tocando no dia 22 de setembro E no dia 22 de setembro a gente vai ter Faro Fino Fã como legusta e ponto de equilíbrio Sou vagabundo eu confesso Da turma de Já rodei o mundo E nunca podia encontrar Lugar melhor pro vagabundo Que o rio a ver a mar O doial eu confiava Salve minha mãe e Emanjá Que foi quem me deram pra levar É bom trazer isso acho que pra Ribeirão Porque a gente tá acostumado a ter Eventos de micareta Eventos de música eletrônica E a gente A região tá carente aí de eventos culturais Que tragam bandas de MPB Reggae Bandas diversificadas Então foi a festival Esse ano vai vir aí pra Pra firmar um nome Que a gente já vem fazendo Como o Julinho mesmo disse É a quarta edição A gente tava vindo de um evento pequeno Pra se firmar mesmo Na sessão cultural Aí da cidade Como um evento do ano E pra crescer daqui pra frente também Julinho como é que o pessoal faz Pra adquirir convite aí Pra participar Como é que é? Legal A gente tá vendo os pontos de venda Mas já pode entrar no site www.feiafestival.com.br Que vai tá explicando todo mundo E é legal também pra falar Que o Hiper Balada É parceiro de evento cultural Não só de balada também Mas sempre apoiando os universitários É sempre com o público jovem Pra que vai tá lá também Presente com a gente Pra Dona Janaína Que é sereia do mar Pente de osso Laços e fitas Pra Dona Janaína Que é moça bonita Que é o quê? Café na cama Eu gosto Agora tá na hora de falar com ele Que tá organizando mais uma Super balada Uma balada muito bacana Uma mistura de ritmos aí De rock, de eletrônico Que é o grande Ale Balbo Nosso companheiro de Canal da Cidade Tá aí à frente do Mansão TV Grande Alezinho Como é que você tá, meu querido? E aí? Tudo bem? Tranquilo? Beleza, joia E esse projeto Eu ainda estava falando assim É um projeto novo A Rocktronic Que é a primeira edição Que a gente tá fazendo É tentando unir Até o que você disse mesmo De estilos de banda Bandas de rock Bandas alternativas da cidade E DJs também É um primeiro passo Aqui que nós estamos dando Pra tentar criar um produto novo Joia, eu acho legal isso Porque fora a mistura de ritmos Também promovem a mistura de tribos Ali no rock você vê uma galera Aqui a galera do rock Aqui a galera do eletrônico E essa galera junta Aí é legal, cara Promover a união Aí é joia A principal meta que eu tinha da festa Era o que? Trazer uma galera Que nunca tinha vindo aqui Então 90% da galera que tá aqui Sou bem até mais Nunca pisou aqui Então é um É isso que eu busquei Quero trazer um público novo Diferente E trazer um evento Que quase que não rola E esse evento vai ser agora Vai ter uma rotina, né? Pelo menos a cada 40 dias Eu vou estar fazendo Legal Em termos de novidade aí Doutor Alê Da mansão O que vai acontecer de legal aí? Então Agora em breve vai entrar Uma nova reforma na mansão Vou estar melhorando a pista ali Algumas coisas ali Que a galera reclama às vezes De degrau e tal Então vou dar uma geral Semana que vem E dia 31 de agosto Já tá marcada Uma outra edição da Tertrans Show de bola Tamo junto Legal, massa Tá indo bem Tá indo bem tudo Graças a Deus Assim tô trampando pra caramba E tá falando do programa também Mas são TV Poxa Tomou um tempo do caramba Mas tá indo Tá indo bem Tá indo legal Vamos que vamos, cara Trabalhamos bastante Vamos que vamos Não, beleza Tamo aí Valeu a força aí de vocês Vocês sempre estão com a gente Parceiros E valeu aí galera Tamo aí Vê se aparece aqui Quem não vê aí Vê se pinta aqui Só pra dar uma olhada aí At home Drawing pictures Of mountaintops With him on top Lemon yellow sun Arms raising feet The dead lay In pools of maroon below And he didn't give attention To the fact that Money didn't care Muito bem, estamos por aqui Mais uma super cobertura Você curtiu o E-Rocktronic Direto aqui da mansão Galo Bravo Essa festa que funcionou o som eletrônico E o Rock and Roll Muito legal mesmo Um show de bola Bom, agora a gente vai pegar o nosso trato Você fica por aí como sempre Tranquilo e relaxado A gente vai para um rápido intervalo E volta dentro de um minuto É um minuto mesmo Direto lá da Caxiçaria Com a passagem do grupo Sem Limites Para fazer mais uma edição Da Feijada Samba Show Vai ser imperdível Fica por aí